O Conselho Regional de Administração promoveu com o apoio do Departamento de Administração da Unicentro o 4º Fórum de Administração da região centro-oeste do Paraná, que abordou o tema Inovação como diferencial competitivo da administração. O repórter Kleber Moleta esteve presente no evento. Em qualquer profissão, a autonomia e a inovação são fatores importantes que devem ser destacados. Para um administrador de empresas, essas características, aliadas ao espírito de liderança, vão determinar se será um profissional bem-sucedido. Esta foi a tônica das palestras do 4º Fórum de Administração. Quanto maior é a capacidade de uma liderança, mais é beneficiada a estrutura que está abaixo dela. Quanto mais restrita é a capacidade dessa liderança, toda uma estrutura travada. Então, uma empresa, quando ela coloca líderes capazes, que têm competência, habilidade, conhecimento, toda uma estrutura abaixo vai receber o benefício da capacidade desse líder. Os dois palestrantes do evento estão entre os mais requisitados no país. Com linguagem acessível e dinâmica, eles conseguiram não apenas repassar o seu conhecimento, mas conquistar o público. Então, quando nós escolhemos esses nomes, nós levamos em consideração, às vezes, a dificuldade que nós temos aqui de trazermos pessoas com esse nível. Então, claro que nós temos que tomar contato e o cuidado adequado para não trazermos qualquer um. Mas, olha, de qualquer forma, isso aqui está sendo, assim, de uma aceitação muito grande. A realização do Fórum, com palestrantes de alto nível e discussão de temas importantes para o setor, reflete de forma positiva na atuação dos profissionais da região. Porque, na verdade, o que eles estão trazendo? Eles estão trazendo uma nova perspectiva, uma nova maneira de ver esse mundo que nós estamos vivendo. Legenda Adriana Zanotto